Olha, eu não vou analisar o Adilson por um pseudo erro de avaliação, talvez, nesse jogo aí. Eu acho que um erro de avaliação, talvez, de todos nós da diretoria, porque é uma decisão desse porte e participamos todos nós. O que aconteceu nesse episódio específico é que se tivesse ganho, ninguém estava fazendo essa pergunta agora. O Adilson se classificou na Libertadores, ganhou dois mineiros seguidos, goleando o nosso principal adversário. Então, eu não vou analisar o Adilson por esse equívoco, vamos dizer assim, que eu acho que nós cometemos. No que pese, o time estava realmente muito cansado, nós chegamos do Chile aí por quase duas horas da manhã, uma viagem extremamente cansativa. E, obviamente, ele entendeu que o Ipatinga também estava entrando com o time praticamente reserva. E ele confiou no grupo. Ele confiou no grupo e fez uma avaliação, no meu entendimento, equivocada. E perdemos e pagamos por isso. Mas eu quero lembrar que todos os clubes, nós priorizamos a Libertadores desde o primeiro momento. Até porque o Cabral de Mineiro não está sendo valorizado por ninguém. Não estou falando porque perdemos, não. Eu disse sempre que ganhar a Cabral de Mineiro é obrigação de Cruzeiro e Atlético. Quem não ganhar não está cumprindo a sua obrigação. Mas nunca foi prioridade. E se você pegar todos os clubes que estão disputando a Libertadores, com exceção do Internacional, nenhum disputou a final. Porque priorizaram. Nós deixamos de ser campeão muito mais sério do que no Cabral de Mineiro agora. Nós deixamos de ser campeão brasileiro ano passado, porque priorizamos a Libertadores também. Então, infelizmente, chega a determinado momento da competição, pode dizer que nesse jogo especificamente não tinha necessidade de poupar. porque nós só tínhamos jogo de Libertadores. Mas a verdade é que poupou foi para jogar contra o Atlético mesmo. O Adilson entendeu que aquele time que ele botou em campo tinha condição de ganhar do Ipatinha. E não ganhou. Futebol é isso. Não vou julgar o Adilson por esse equívoco, vamos dizer assim. E eu quero dizer que uma decisão dessa natureza não é tomada somente pelo treinador, não. Não estou nem defendendo. É preparador físico, o diretor de futebol, o assistente. Todo mundo sabia da escalação? Oi? Sabia da escalação? Sabia da escalação. Sabia. Na avaliação dele, se precisasse, ele botava os jogadores depois. Se não precisasse, talvez o correto teria sido feito o contrário. Mas depois que deu errado... Agora, isso não é desculpa, não. Porque aquele time que entrou em campo é muito superior ao do Ipatinha. E tomou um chocolate daquele jogo. O jogo poderia ter sido de 5, 6. Se não fossem, inclusive, os erros do juiz. Mas o Adilson, presidente, chamou para ele toda a responsabilidade por essa eliminação. O que representa um prejuízo muito grande para o Cruzeiro, que a gente imagina também. Representa. Mas quando eu vejo do lado de lá o próprio Wanderlei do Xambuco dizer que depois que ele saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro não ganhou nada. E o Cruzeiro ganhou quatro campeonatos mineiros, três campeonatos mineiros. É sinal que eles mesmos estão considerando o campeonato mineiro muito ruim. Então, eu não vou me preocupar com o mineiro a mais na nossa vida. Nós já ganhamos tanto. Foi ruim, claro. A gente queria ganhar. Mas o nosso foco continua sendo a Libertadores. Para mim, se não tivesse classificado lá no Chile, se tivesse perdido de quatro lá do colo-colo, e se tivesse ganho esse jogo aqui, se tivesse campeão mineiro, não valia nada. Eu queria Libertadores. Então, na verdade, o foco é a Libertadores. Isso não é desculpa. O foco é a Libertadores. Se não fosse a Libertadores, o Adilson teria entrado com aquele time daquele jeito? Claro que não. Mas como ele disse que o foco do Cruzeiro... Teoricamente, se você botou um grupo para jogar, você confiou naqueles jogadores. O nosso treinador, obviamente, entendeu. Pelo fato, você está jogando em casa. O torcido a favor. O Ipatinga também desfalcado. Ele entendeu que... Ele poderia descansar com os jogadores. Foi a avaliação equivocada. Eu não vou dizer agora que não foi. Depois que passou, não é? Mas eu acho que aquele time tinha condição de vencer o Ipatinga. Se você pegar o time reserva do Cruzeiro, com todo respeito ao Ipatinga, não é? Quer dizer, não pode ser inferior ao time principal do Ipatinga. E o Ipatinga também é desfalcado. E se você ver que no primeiro tempo, o jogo terminou 0 a 0. O Adilson poderia ter feito todas as modificações que ele chegou a fazer no segundo tempo. O problema é que o Cruzeiro não jogou absolutamente nada. Não jogou e mereceu perder. Ainda perdeu de pouco, para te falar a verdade. Não, eu não vou falar de futuro. Não acho que o Adilson vai ficar no Cruzeiro também durante 15 anos. O treinador vive de resultados. E o resultado do Adilson até agora tem sido extremamente satisfatório. Agora, depois que deu errado as coisas, é fácil julgar. É muito fácil julgar depois que deu errado. Ou seja, se você comentar depois do acontecido, você comenta em cima de fatos. No que pese, que eu ouvi alguns comentários também, que o Adilson estava se arriscando naquele jogo. Porque o Ipatinga, no primeiro jogo lá em Ipatinga, nós não conseguimos vencer o Ipatinga com o time titular. E nós tínhamos um jogo da Libertadores na semana seguinte. Foi um erro. Não adianta querer tapar só o Compineira. Não é Compineira. Mas um erro só foi que a gente só percebeu que erramos depois do que aconteceu. Agora, ele pensava o seguinte. Vou poupar os jogadores. Se o Cruzeiro estiver ganhando o jogo bem, esses jogadores vão ficar descansados. Se eu tiver alguma dificuldade, no segundo tempo eu troco. E foi o que ele fez. Só que ninguém jogou nada. Nem os que entrou, que nem os que jogaram o primeiro tempo. Mas a situação dele? Olha, o torcedor do Cruzeiro gosta muito mais. Eu tenho certeza que o próprio torcedor está muito mais focado em Libertadores. Mineiro tem todo ano. A gente disputa todo ano. Vai perder um, ganha outro. Eu não estou muito preocupado, para te falar a verdade, com o campeonato mineiro. Eu já cansei de chamar de rural. Eu não quero voltar a fazer isso, porque eu acho que melhorou. E se falava que o Cruzeiro não quis ser campeão, claro que queríamos. Claro que queríamos. Mas não era o nosso objetivo. Para mim, isso não é uma tragédia. Ser desclassificado da Libertadores, sim. Para mim, seria muito pior. Perder uma final de Libertadores no Mineirão com estudiantes. Isso é que é tragédia. O resto, não. Um campeonato que o próprio presidente do Atlético disse, que não vale absolutamente nada. E que o Vanderlei disse que não vale absolutamente nada. Então, nós perdemos o quê? E o campeonato já é do Atlético. E Patinho, quanto ao Atlético, não joga nada. Sempre foi assim. Olha, o treinador está mantido. Agora, se você me perguntar o que eu vou fazer no final do ano, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. De repente, depois da manhã, o presidente não sou eu. Posso ser atropelado na esquina ali? Eu já posso. Então, os reforços. O Fábio Santos. Nós vamos fazer mais uma avaliação. Ele sendo aprovado, ele vai ser aproveitado. E vamos buscar. Quando eu falei também, houve uma discussão aí que eu falei que não ia contratar, que o Maluf disse que ia contratar. Eu nunca falei que o Cruzeiro não ia contratar. O que eu falei foi o seguinte, o Cruzeiro está sempre aberto para contratações. Se aparecerem os nomes que nos atendam, nós vamos trazer. Nós não estamos correndo atrás desse momento. Até porque o campeonato da Europa termina no final de maio e os negócios acontecem só depois de lá. Então, por que adianta eu ficar fazendo projeção para o futuro? Hoje não tem jogador para se contratar. Então, pode ser que a gente contrate sim. Até três reforços. Eu nunca falei que o Cruzeiro não iria em hipótese de me contratar. Pelo contrário, se aparecer um bom negócio, o Cruzeiro contrata a qualquer momento. Nós não estamos correndo de afogadilha atrás de contratação. Então, vamos conversar agora, na quinta-feira. Eu vou ter uma reunião com a Justi de manhã. Alguns jogadores a gente deve emprestar. Jogadores, mas não é caça às bruxas. É jogador que não estão sendo aproveitados e, de repente, para ter oportunidade de jogar em outro lugar. Não, a gente vai fazer essa reformulaçãozinha agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não vamos caçar bruxas, não. O jogador foi mal naquele jogo, vamos mandar embora. São jogadores que o Adilson não está aproveitando neste momento. Que não é o Fortunato, o próprio Lessa. Mas não é lista, não. São jogadores que nós queremos botar na vitrine para jogar. Não adianta o jogador ficar aqui no Cruzeiro sem oportunidade de jogar. Nós vamos pegar aqueles jogadores todos que não estão tendo a oportunidade de jogar e buscar um time para eles. Agora, obviamente, aqueles que quiserem ir. Porque a primeira coisa que o Cruzeiro sempre respeitou foi o contrato. Se o jogador não quiser sair, não vai sair. Eu estou adiantando alguns nomes, mas nem conversei com o Adilson sobre isso, não. Sobre nomes especificamente. Os jogadores que não estão sendo aproveitados, podem ser envolvidos em negociações. Obrigado.